Escolar, Américo Ferreira. Programa, convênio, parcela. Educação Integral 001, 1 de setembro de 2014, 24.472.61. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Nova Serrana. Programa, pagamento de agentes comunitários e saúde. Dato, 29 de outubro de 2014, valor bruto, 130.806. Ofício, 68 de outubro de 2014, setor de habitação, assunto. Resposta do ofício, 229 de outubro de 2014, Câmara Municipal de Nova Serrana. Nova Serrana, 11 de setembro de 2014, Lucismo, senhor. Ederson Luiz de Abreu Braga, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Apresado, vimos pelo presente informar que o processo de seleção dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, residencial Cidade Nova 2, ainda não foi finalizada. Tão logo o processo seja concluído, enviaremos a relação final dos beneficiários e das famílias não contempladas atenciosamente. Lucília Lacerda Martins, secretária municipal de desenvolvimento social, Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Obrigado. Conforme o inciso... Dispõe o inciso 1º do artigo 77, do regimento interno dessa casa, a palavra está aberta aos nobres vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Primeiramente, uma boa noite à mesa diretora, demais vereadores, toda a imprensa, servidores dessa casa, assessores, pessoas que estão agora na internet acompanhando a nossa reunião. Presidente, eu gostaria que constasse em ata, e queria pedir uma atenção especial dessa mesa diretora, dessa nobre mesa diretora, a respeito da reunião que nós teremos aqui no dia 20, na verdade, tratada como audiência pública. Então, nós esperamos que haja empenho dessa casa, da assessoria de comunicação em especial, para que possamos trazer aqui, não só o público, mas também autoridades. Porque no dia 20, sábado, às 9 horas da manhã, será discutido a respeito de negligência, omissão de socorro e outros acontecimentos na rede de saúde de Nova Serrana. Então, as famílias estão pedindo, cobrando de nós e cobrando com razão, para que haja empenho dos vereadores, porque as famílias estão empenhadas em vir aqui, no dia 20, e levar resultados. Com certeza, pessoas que, infelizmente, tiveram entes queridos, que perderam a vida no Hospital São José, não trará essas pessoas de volta. Mas será uma forma de fazer justiça e buscar uma resposta para o erro, se é que houve erro. E é só discutindo, é só com as pessoas responsáveis pela saúde de Nova Serrana, demais autoridades, e nós que nós vamos chegar no entendimento para poder, pelo menos, dar o nosso apoio e fazer a nossa obrigação, para que essas famílias tenham uma resposta do poder público. E quero aproveitar também e agradecer a comunidade de Gamas. Eu estive lá na semana passada, na inauguração da nova Praça de Gamas. Quero parabenizar a comunidade, o prefeito Joel e todo o seu secretariado, uma nova praça, combinando com a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que foi erguida e está nos detalhes finais pelaquela comunidade, todos eles empenharam, e agora Gamas também está mais bela, com uma praça, parabéns a todos, parabéns à Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Quero parabenizar também pela grande obra lá no Freio Ambrósio, a pista de atletismo, o campo está maravilhoso, uma grande festa onde eu participei, e graças a Deus, fui bem recebido pelo povo de Nova Serrana, e isso é muito bom, é gratificante, e com certeza nós estaremos em outras inaugurações, e é uma forma também de estarmos mais perto do povo de Nova Serrana. E quero parabenizar a gloriosa Polícia Militar de Nova Serrana. Nova Serrana, eu costumo dizer isso aqui e mudar esse quadro, mas tomara que não. Nova Serrana está tranquila. Conversando com um dos militares da Polícia Militar de Nova Serrana, ele me disse que quatro menores estavam aterrorizando Nova Serrana. Graças a Deus, eles foram recolhidos, estão no lugar que eles deveriam estar há mais tempo, então, graças a Deus, Nova Serrana está, pelo menos, num momento de paz. Então, parabéns à Polícia Militar, que o trabalho continue sendo feito maravilhosamente por esses militares que merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Do mais, muito obrigado, uma boa noite, presidente. Boa noite a todos. A assessoria da casa já providenciou os ofícios, as autoridades. Agora, nos resta torcer que eles venham. E eu espero que sim. Todos que foram solicitados, os ofícios foram entregues. Agora, vamos esperar que eles dêem atenção e venham nos prestigiar com essa audiência, se Deus quiser. Continua aberta a palavra. Ninguém quer comentar? Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite à mesa de diretor, os novos vereadores. O senhor sabe se hoje está sendo transmitido pela internet? Como está o Ibope hoje, senhor presidente? De poucos minutos, eu te conto a quantas pessoas estão acessando a nossa reunião. Eu pedi já para estar averiguando, o pessoal reclamando muito. Uma boa noite aos internautas que nos acompanham. Espero que cada vez mais, já que o público aqui nós esperamos maior, mas o pessoal, devido trabalho, não tem possibilidade. Mas essa ferramenta que é a internet é muito importante para que nós possamos divulgar aqui os nossos trabalhos, o trabalho da casa, do povo. Eu quero cumprimentar o público presente e também o pessoal do sindicato que aí está, o ex-presidente aí do PT, que está nos fazendo a visita, que venha sempre, estamos aí aguardando, que venha nos agraciar sempre com a sua visita. Senhor presidente, quero falar da minha indicação hoje, até comentando aqui com o Laércio, que fez também uma indicação até parecida, e ficou... No final, ela dá o mesmo objetivo, só fala de terrenos e tal, mas o objetivo é a preocupação nossa, em conjunto, de melhorar ali o acesso à comunidade do Barretinhos. Nós estivemos ali, juntamente com o prefeito Joel Martins, analisando as condições de acesso do transporte, a falta de transporte coletivo também, inclusive falamos lá das lixeiras para ser colocada, o asfaltamento, a iluminação, e uma grande dificuldade à volta que dá para chegar naquele povoado. Então, essa estrada que vem traçando ali dentro do terreno do senhor Jaime Martins, que autorizou essa passagem da estrada, vai ajudar muito para a gente que vai visitar, famílias, amigos, e mesmo os políticos, para visitar o povoado, vai ficar mais perto, mais próximo. Então, é isso, gostaria de que o prefeito fizesse, e também parabenizo o vereador Laércio pela preocupação com o município que ele conhece muito bem. E, no mais, é só isso. Muito obrigado, boa noite. Continua aberta a palavra. Presidente. Sim. Cumprimento a presidente, a mesa diretora, os nobres vereadores aqui presentes, o pessoal que nos assiste pela internet, o público presente. gostaria de reforçar o convite, junto com o nosso amigo Claudio Kennedy, o Adilson Pacheco, para a audiência pública no sábado, para todos comparecerem, para que a gente realmente possa tomar uma atitude nessa questão. E houve a negligência médica, a família perdeu um filho, então, isso é muito doído. Então, eu acho que a gente tem que tomar providência nesse sentido. E também gostaria de pedir, presidente, pedir para o senhor que fosse tomada providência na questão das comissões, que os projetos, dentro do prazo, tramitassem as comissões dentro do prazo. Assim que vencer o prazo, e ninguém pedir diligência, não pedir nada, que o senhor retornasse o projeto para a presidência para colocar em votação. Para que não aconteça de projeto ficar em comissão há 20, 30 dias, respeitar o prazo. Se não respeitar, que o senhor tomasse as providências e retornasse o projeto para a presidência, para que ele pudesse ser discutido e votado. E gostaria de fazer um comentário também sobre o Hospital São José. O Hospital São José está vergonhoso, em Nova Serrana, vergonhoso. Não tem médico. Mesmo para fazer um tratamento lá particular, não consegue médico. Você liga lá perguntando, se eu sei que é um pediatra, porque talvez é uma criança, você liga lá, qual médico está atendendo? Não, não posso te contar. É regra. Perguntei, mas é regra do hospital. Quem está falando, pergunta a pessoa lá, é regra do hospital, não posso dar meu nome. Entendeu? Então, aparentemente, parece que, por questões de custo, eles resolveu a não colocar médico. Agora, a gente mandar o dinheiro público para lá para não ter médico, mesmo você querendo pagar, não tenha médico. Então, ficou uma coisa sem sentido. Aquela hospital ali hoje está sem sentido. Eu acredito que ele está atendendo bem a parte de parto. Então, eu acho que, quando for fazer o repasso ao hospital, novamente, tem que analisar bem. Porque nessa questão, eles estão atendendo. Agora, do mais, está deixando a desejar. E esses dias, já enterou três vezes, eu tive que levar uma criança minha para consultar em Divinópolis. Uma hora da manhã, duas horas da manhã, que você liga lá, não tem médico. E eles falam que o médico fica sobre aviso. E como é uma consulta, porque está com frebre, está com risco, eles não chamam o médico. Então, assim, está vergonhoso. Muito obrigado. Eu vou ver com assessoria. Eu estou querendo ver se possa fazer assim, que o projeto já fica disponibilizado no site, falando a comissão em que ele está. Porque essa casa aqui é transparente, então, aqui não tem segredo, não, aqui tem que ser, todo mundo tem direito de saber tudo aqui, aqui não pode ser nada escondido. Vou providenciar que seja feito isso para saber, quando perguntar, projeto tal, comissão de saúde, comissão, meio ambiente, ou justiça, e assim será feito. está bom? Quarta palavra. Pela ordem, senhor presidente? Sim. Boa noite à mesa, boa noite aos nobres vereadores, aos internautas que nos assistem, e também o povo aqui presente. Obrigado pela presença. E nós tivemos sexta-feira na inauguração ou revitalização da praça da comunidade de Gamas. Uma obra aparentemente pequena, mas muito grande diante da necessidade daquela comunidade. Estava uma festa muito bonita. Estava o prefeito, alguns vereadores estavam presentes, teve muito bom. E também, no sábado, a inauguração do campo de futebol lá no bairro Freio Ambrósio. Podemos dizer que foi uma grande festa. Acredito eu que tinha, vamos dizer, milhares de pessoas. A rua estava toda tomada de gente e uma festa muito bonita, uma grande obra, vai beneficiar muita gente ali da região, principalmente os adolescentes que vai ser beneficiado. Uma obra que nós temos que agradecer e o nosso amigo aqui, Chiquinho, que ele que lutou para que aquela obra fosse realizada. Uma grande festa. Estava presente também alguns vereadores, nosso prefeito, foi ótimo. Foi uma grande inauguração. Será de grande valia a mim. E, no dia, ou melhor, na minha campanha, eu fiz algumas promessas em algumas comunidades, e na comunidade de Barretinho, eu fiz a promessa de melhoria no sistema de abastecimento, que, até o presente momento, na época da minha campanha, tinha o poço, mas não tinha a bomba ainda. E essa promessa foi cumprida porque a água lá da comunidade foi arrumada. a outra promessa que eu fiz foi a mudança na entrada da comunidade de Barretinhos. Então, no dia 25 de fevereiro do ano de 2013, eu entrei com a indicação a qual foi aprovada. De lá para cá, foi muita luta, muita conversa com o nosso prefeito, com os proprietários ali, que é da família dos Martins, do Jair Martins. Agora, por final, nós conseguimos a liberação que a família do Jair Martins tinha que autorizar, isso foi autorizado, e o prefeito iniciou as obras ali. Já abriu a estrada, que faz divisa com o pai do Fábio Avelar, o Soleri, com o Roberto Marques, saindo da BR que liga a comunidade de Barretos. Então, vai embecar agora, ainda está fechado, próximo Roberto Marques, porque tem que embecar, porque tem o gado da família dos Martins. E está sendo cascalhada, aumentou o aterro lá do Açude, que faz divisa lá com o Roberto Marques e o Soleri, e vai ser compactada com dois rolos, e esse ano o prefeito não consegue, mas o ano que vem ele vai fazer a pavimentação asfáltica ali. É uma promessa a qual eu estou cumprindo com aquela comunidade. e o nosso amigo Adair entrou com a indicação semelhante. Mas o que nós precisamos é que a obra seja feita e que o povo seja beneficiado. Mas a indicação que ele entrou é semelhança, muda umas duas palavrinhas só. Então, eu queria que anexasse a dele junto com a mim, para ficar anexado, porque se trata da mesma indicação. Obrigado. Se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 86 do regimento interno. A gente pode averiguar e fazer. Continua aberta a palavra. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite demais vereadores, mesmo diretora, senhora vereadora, público aqui presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Sr. Presidente, hoje estou muito preocupado, aliás, eu venho preocupado já há anos aqui na nossa cidade, mas a situação da nossa cidade ela é preocupante. Nossa cidade, ela vem, Sr. Presidente, público aqui presente, regredindo a cada dia, senhoras e senhores. E o pior, de forma assustadora, e nós não podemos de forma alguma concordar com a situação em que hoje estamos. O nosso povo, ele votou e acreditou em dias melhores, acreditou sim em um futuro melhor para a nossa cidade. Mas o que estamos tendo e o que estamos presenciando é uma tamanha regressão na nossa cidade, um absurdo. A saúde da nossa cidade, senhoras e senhores, se ela estava doente, como eles gostavam de dizer por aí, hoje, a nossa saúde, a saúde da nossa cidade, ela definitivamente está morta, ela morreu. Segurança pública, se era ruim, hoje, já nem temos mais. A bandidagem, ela tomou conta aí da nossa cidade. As nossas famílias, elas vivem presas, sem poder frequentar as praças. E sabe por quê? Porque os traficantes e os usuários de drogas, eles tomaram contas das nossas praças. Enfim, são várias as situações que a cada dia vem deixando o nosso povo indignado e sem esperança. Vejam vocês uma cidade de quase 100 mil habitantes e que há quase dois anos, senhoras e senhores, não se confecciona sequer uma carteira de identidade aqui na nossa cidade. Isso mesmo. Há quase dois anos não se faz um documento de identificação aqui na nossa cidade. Se o cidadão precisar, senhoras e senhores, de um documento de identificação ou até mesmo uma segunda via, ele tem que ir até a cidade de Vinópolis, onde lá possui um posto do governo do Estado, que é o AI, o posto AI, que faz esse documento e vários outros serviços também. Mas isso é uma tamanha dificuldade para o cidadão de Nova Serrana. Às vezes o cidadão tem que deslocar até a nossa cidade vizinha, até a Divinópolis, uma, duas, três vezes, porque às vezes falta documento, há uma burocracia tremenda. Isso para não falar na quantidade de pessoas também que estão aí transferindo os seus veículos para outras cidades, porque o serviço aqui na nossa cidade é demorado e é bastante burocrático. Com isso, a nossa cidade, senhoras e senhores, ela vai perdendo receita, ela vai perdendo arrecadação e, como eu disse, vai regredindo. Caros colegas vereadores, senhora vereadora, nós não podemos, de forma alguma, continuar com esta tamanha regressão. A nossa cidade é a cidade que mais cresce em termos populacionais, mas é também a cidade que mais regride em termos de infraestrutura. Um absurdo aqui na nossa cidade. O nosso gestor, senhoras e senhores, ele tem que tomar providência urgente, tem que realmente arregaçar as mangas, porque o povo, o povo está sofrendo, sofrendo e muito com esta regressão que a nossa cidade está passando. E não é pouca, é muito. Gostaria de solicitar mais um tempo, senhor, só para conclusão, senhor presidente? Pode ser. Então, senhor presidente, nós não podemos ficar somente na conversa fiada, no blá blá blá, atitudes, elas têm que ser tomadas. E tomadas urgente, porque o nosso povo, ele pede socorro. Vejam vocês a audiência pública marcada para esse final de semana, no dia 20, às 8h30 da manhã, às 9h da manhã, ela vai tratar aqui de vários casos de negligência médica. E eu falo para vocês mais uma vez, senhoras e senhores, mais um caso de negligência ou mau atendimento registrado durante essa semana. Ontem, segunda-feira, uma senhora veio a óbito e mais esta família ele está acusando de mau atendimento, negligência médica na área da saúde aqui da nossa cidade. O hospital, senhoras e senhores, funciona, é como uma clínica hospitalar e não como um hospital. Os médicos estão usando aquela unidade de saúde como se fossem as suas clínicas. A informação que chega é que consulta. De R$ 150,00 é cobrada, R$ 120,00 para os médicos e R$ 30,00 para o hospital. É um absurdo, coisa séria, denúncia seríssima que a nossa comissão precisa investigar. Então, atitudes urgentes precisam ser tomadas e realmente precisa regaçar as mãos, senhor presidente, senhoras vereadores, porque providências precisam ser tomadas, porque o nosso povo está sofrendo, e está sofrendo de muito. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente. Sim. Só para concluir aqui a questão que eu falei da internet, eu pedi duas pessoas para me mandar a mensagem que estão assistindo. Eu vou até citar o nome aqui, uma doutora Helder que mandou transmissão horrível, cortando muito, e a outra, o Israel do Popular, mandou, parece a mesma coisa de antes, trava toda hora, nada de transmissão. É o pessoal que está do outro lado assistindo lá, sabe? Então, assim, eu acho que cobrar aqui e falar aqui não está adiantando muita coisa, não providência nenhuma, mas eu vou continuar falando. Diz que tem internet, mas não funciona. Eu prometo para você que amanhã eu vou dar uma olhada nessa, que eu costumo ser assim, se a coisa não funcionar, tem que desligar. E quanto, isso pode ser que eu te dou resposta, a gente não pode ficar enrolando não. Quanto é isso que o vereador disse, esse negócio da carteira de identidade, eu fico muito triste com isso, porque nossa cidade não pode ficar perdendo recursos, não. Aí, eu vou falar aqui, eu peço ajuda da base, porque o DET nem telefonema lá, eles não atendem, viu, gente? Está muito feio. Isso até é uma falta de respeito. Que queira ou não, hoje tem um presidente nessa casa e este sou eu, mas nem telefona, não atende. Eu fico com vergonha disso. Aí a base poderia dar uma ajuda, porque, eu ligo, não atende? É muito ruim, não tem que tirar uma carteira de identidade, eu conto com a força de vocês que tem acesso livre lá, aos gabinetes, porque eu ando lá dentro, mas ninguém não conversa, só vira os olhos. Muito triste isso. E quanto à internet, nós vamos dar uma olhada. Senhor presidente, pode falar. O senhor permite só 30 segundos? Um minuto. Não sei se vai confortar as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, mas um dos problemas é a duplicação desse trecho da BR-2002. E eu estive conversando hoje com o Jefferson, ele que é responsável pela CTBC aqui em Nova Serrana. Houve um problema técnico nessa região, com os armários da CTBC, e parece que já foi resolvido. Inclusive, eu estou aguardando para que coloque internet na minha residência, que é próximo aqui à Câmara Municipal. E devido aos cabos que passam, por exemplo, daqui para o bairro Planalto, e vice-versa, está tendo, sim, um certo problema. Mas o nosso problema aqui parece que tem quase dois anos. E a duplicação não começou, não tem esse tempo todo. Então tem que averiguar mesmo, porque as pessoas não vêm ao plenário, mas elas esperam que assistam às reuniões em casa, pelo menos, ou ainda muitas pessoas trabalhando. Eu espero que seja solucionado. E amanhã eu estarei com o representante da CTBC e vou cobrar dele. Vou trazer para tomar um café com o senhor. A gente cobra junto. Do mais, muito obrigado. Obrigado. Continua aberta a palavra. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, posso seguir? Senhor presidente, é assim, olha, eu quero falar a respeito da saúde um pouco, porque eu acompanho a saúde em Nova Serrana já por seis anos, como vereador. Veja bem, quando o gestor anterior assumiu essa prefeitura, ele já criticava a saúde do gestor anterior. Entrou por quatro anos e também não resolveu o problema da saúde. E nós mandamos dinheiro nesse hospital. Tudo que veio para essa Câmara foi liberado e esses vereadores liberaram o dinheiro. Isso aqui é um trampolim político. Essa saúde é um trampolim político. Encontra novamente essa saúde aqui o caos. O outro chega agora, o próximo candidato a prefeito, que vai arrumar a saúde. Eu estou orando a Deus para que apareça um homem nessa cidade que tenha a postura de arrumar um secretário de saúde que tenha condições de gerenciar uma saúde à altura para Nova Serrana. Porque o povo aqui paga seus impostos, paga seus... Muito imposto nessa cidade, e eu não encontro um secretário para arrumar a saúde de Nova Serrana. Então isso aqui já virou um trampolim político. Agora está um horário maravilhoso para o próximo candidato falar, eu arrumo a saúde. Sabe Deus se vai arrumar ou não, mas o povo está pagando. Veja bem, eu acho que um secretário de saúde tem que ser um gestor formado nessa área, onde a pessoa tem um trânsito livre em Brasília, onde ele vem buscar recursos, onde ele pode se arrumar e fazer um planejamento para a saúde. Eu não vi nada até hoje. Creio, senhores, que essa Câmara já liberou, a Câmara liberou para esse hospital quase 7 milhões. Essa Câmara aqui. A Câmara fez seu papel. Vem, os vereadores, confia. E senta o chamegão. É para ajudar. Quando teve aqui a primeira verba para esse hospital, eu estava falando com os vereadores, toma cuidado, vamos analisar, vamos ver o que nós podemos amarrar, para que eles possam atender o povo. Foi um atropelo aqui tão grande nessa Câmara, que, olha, quase atropelaram os vereadores para liberar essa verba. Foi uma correria infeliz. Reuniões para todo lado, corre para cá, corre para lá, fazendo reuniões em cima de reuniões para liberar dinheiro, porque, senão, a saúde não tinha jeito. Mandou-se o dinheiro, nada foi feito. De novo, olha, o dinheiro acabou. Mais dinheiro a Câmara está liberando. Eu só quero ver agora, com a experiência que os senhores adquiriram aqui, que eu fui contra o primeiro dinheiro que foi para aquele hospital, os senhores são testemunhas minhas aqui, que eu falei, senhores, tome cuidado. Aquilo lá não é um saco sem fundo, e vocês vão jogar um dinheiro público em cima, e é, se eu falar para o senhor, as claras, para o senhor, que sem medo de errar, esse dinheiro é inconstitucional. Porque, veja bem, como é que se pode mandar o dinheiro para uma instituição daquele nível? Devendo-se imposto, dinheiros atrasados, não pagar as dívidas, quer dizer, uma série de irregularidades nesse dinheiro. Botamos a cara a tapa, avaliamos e mandamos. E nada foi feito. Eu só quero que os senhores, a partir de agora, já com mais experiência, mais maduro, já no processo da enganação de mandar dinheiro para aquele hospital, que os senhores agora venham atrelar com eles o dinheiro que mandar, o que eles vão ter que prestar. Atrelado em documento. Vai mandar dinheiro? Vai sim. O que o senhor vai fazer para os munícipes? Quantas consultas o senhor vai dar de graça? Quem o senhor vai atender? Agora, no hospital, onde é que não tem um traumatologista, vereadora? Não tem ninguém para atender aos acidentes de trauma? Não existe um pediatra ali, porque nós temos não sei quantos balancinhos, não sei quantas motos, não sei quantos carros na beira de uma rodovia. Eu lhe pergunto, cadê o traumatologista que tem lá? Se uma pessoa for para lá, vai morrer. Então, veja bem, eu não estou aqui, eu só estou falando que esta câmara liberou esse dinheiro e não teve um atrelamento de dinheiro. Não teve o atrelamento, porque, veja bem, vem a verba, manda-se o dinheiro, função da câmara, atrelar eles. Quando eu pleitei isso aqui, eu fui mal entendido. Eu fui até chicotado aqui dentro, disse que eu estava contra o prefeito. E agora, como é que fica essa situação? Eu estava contra? Estava contra com o dinheiro, estava jogando na lata de lixo. Jogando na lata de lixo, seis milhões e pancada para esse hospital, que não atende ninguém de graça. Tem que pagar e caro. Obrigado, senhor presidente. Realmente está muito difícil. Vamos ver o que podemos fazer. E já logo, já vem mais pedido rápido, muito em breve. Então, vamos fazer, estudar direitinho, porque ninguém está contra o dinheiro, né? Queremos é que liberar dinheiro, mas queremos prestação de serviço direitinho. Continua aberta a palavra. Pela ordem, presidente. Boa noite, nosso presidente. Boa noite, os vereadores, o público presente, o povo que nos assiste através da internet. Eu quero aqui, presidente, falar da minha satisfação, da minha alegria, ter recebido aquela pista de culpa, um trabalho de 12 anos, cobrando. Igual eu falei na semana passada, quando ali eu levei naquela época, quando a Câmara Municipal lá no centro, pedindo para os vereadores que naquela época fazessem aquela pista de culpa, para me atender com as crianças, porque eu tenho uma escolinha de atletismo. E naquela época eu fui até criticado. Eu dizia para eles que ali, um dia eu estaria sentado na cadeira de um deles, eu estaria falando para a população e agradecer. Quero agradecer todos os 12 vereadores aqui. Igualzinho eu falei lá no palanque. Não só eu sozinho, são os 12 vereadores que fez, que autorizou. Agradecer ao prefeito, e quero agradecer também pela academia. Então, isso aí é saúde. Ontem eu fiz questão de ir lá, contar 130 pessoas fazendo caminhada, com crianças e tudo. Então, isso é muito importante. E também não pode deixar de falar da segurança. Realmente está ruim, está. Mas nós temos que unir os 13 vereadores. Sentar. Nós não temos coragem de mandar um ofício, convocando a Polícia Militar para dar uma explicação aqui. Porque nós somos bravos aqui. Nós falamos aqui. Mas não que os responsáveis chegam aqui, a gente se cala diante deles. Então, não adianta. Nós não estamos sendo vereadores para ser cobrados dessa forma, não. Eu acredito que precisamos de mais empenho. Quando o comandante chegou aqui, da Polícia Militar, o Paulo Sérgio, eu me pontifiquei rapidamente, conversar com ele, e colocar no Planalto um ponto de apoio. Porque naquela época, o comandante que estava aqui, era muito difícil de mexer. E ele falou, se você conseguir ir lá, eu vou ficar muito feliz. E, graças a Deus, não queria falar isso aqui, mas eu queria falar que estivesse pronto, que a gente tem que mostrar quando está pronto. não é ficar falando que vai fazer, não. Então, na semana que vem, eu vou trazer as fotos para vocês verem. Hoje foram instaladas lá as placas, já foi pintado, já vai instalar as câmeras, o computador, já ganhei, a comunidade me deu o computador. Esse que é o trabalho do vereador. Nós temos que correr atrás. Nós temos que chegar no pé do pau e cobrar. e notificar e mandar o FIS para eles dar explicação. Então, assim, o ponto de apoio e de ocorrência vai ser feito lá, se Deus quiser, vai inaugurar semana que vem, até na outra semana, então, em fase de acabamento. Igualzinho o hospital. A gente reclama, o hospital realmente, a saúde, em todo lugar, está péssima. Mas, eu me lembro quando que tinha um hospital, quantas crianças morreram nessa cidade, hoje diminuiu muito o número. São mais de 70 mulheres que estão ganhando neném ali naquele hospital, ruim da QG, mas ainda estão atendendo ainda. Mas nós precisamos de fiscalizar. Nós temos que convocar os diretores do hospital aqui para dar explicação, mas quando chamar, todos os três vereadores têm que estar aqui presentes. para cobrar e ter a coragem de falar na cara. Falar aqui é muito fácil, mas, na hora que chega aqui, todos recuam. Não adianta nós ficarmos nervosos aqui, não. Nós temos que falar e na cara deles, cobrar a explicação que o dinheiro está indo para lá. Então, nós temos que cobrar e visitar. Outro dia, eu procurei um médico lá em Santa Igreja, eu fiquei uma hora conversando com ele, e eu fui muito bem atendido. E o que eu queria, eu consegui, com paciente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos sentar, vamos conversar e vamos cobrar. Senão, eu não vou mandar dinheiro para lá mais, não. Está certo. Mas nós temos que vir aqui, usar a tribuna e dar explicação. Então, vamos mandar um ofício para os diretores do hospital? Por que não? Vamos cobrar. Então, eu estou entrando com a indicação nesta casa hoje, falando da PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Mas depois eu gostaria que o secretário lê esse justificativo para mim. Obrigado, boa noite. Ótimo. Você pode, é justificativo, fazendo um favor? O que seja agora? Ah, certo. Mas agora, eu quero propor a vocês, vamos fazer um ofício, os 13 vereadores pedir que venha alguém aqui do hospital explicar até esse negócio que ele disse aí, que quem é que está falando, o que não pode falar. E você nunca viu uma coisa dessa? Mas não é ladrão que está lá de cá, não. É gente como a que está do outro lado, não é? Se vocês concordarem, a gente faz um ofício. Está convidado, mas será que vem? Eu quero fazer mais um ofício em nome dos 13 vereadores. Porque aqui tem uma coisa que eu já cansei de falar, ou melhor, eu falei e vou falar até o último dia que eu estiver aqui. O dia que o vereador desconfiar da força que ele tem, as coisas mudam. E vou falar a força. O vereador tem a força, se o cavalo soubesse a força que ele tem, ninguém colocaria arreio nele. Mas ele não sabe, ele é burro, mas nós somos, nós damos conta aí. Gente, para com esse negócio de ficar pendurado no prefeito. Vamos fazer a coisa assim, certo, igual eu vou dizer aqui, lá não atende o telefone do DET. Mas mesmo assim eu vou fazer tudo o que tiver dentro da legalidade. Os eleitores meus podem simplesmente esperar para um outro mandato, que nesse não atende o telefone. Então o que dirão? Quebra-mola. Mas eu vou trabalhar a mesma coisa, para o povo não sendo aprovado o projeto, dando entrada, apoiando, se eu estiver na comissão, vou fazer o meu trabalho direitinho, dentro da legalidade. Gostaria que todos tomassem esse rumo. Assim as coisas mudam. Com certeza. Não é ficar contra o prefeito, é fazer a coisa certa. É para isso que nós estamos aqui, gente. Não tem que adular o prefeito, o secretário, não. Eu ligo e eles não atendem. Fazer o quê, né? Mas vocês que estão conseguindo, eu acho bom, ajuda a apoiar. Eu, meus eleitores, vai ficar para o outro mandato, se eu estiver aqui. Presidente, o senhor me permite, 20 segundinhos, é só pedir ao senhor que seja feito um ofício, convidando o secretário de saúde para estar aqui no dia 20, e se possível também convidar os médicos que fez o atendimento dessa criança que veio a falecer, os diretores do hospital. Porque essas pessoas em si têm que dar uma resposta. De fato, o que aconteceu? Porque se eles virem só nós, a gente não vai ter uma situação do lado deles, para a gente realmente saber deles, o que está acontecendo. Para a gente tomar as medidas possíveis. Senhor presidente. Então, gostaria que o senhor convidasse eles a participar dessa audiência pública. Será feito o ofício. Seu presidente, só como presidente da Comissão de Saúde, só para complementar ali o que o novo vereador Osmar disse, como o senhor bem tem conhecimento, nós enviamos aí ofício, convidando o secretário municipal de saúde, diretor do hospital, promotor de justiça, que é o curador da área da saúde, enviamos ofício para o Conselho Municipal de Saúde, enviamos ofício para médicos, que realmente estão envolvidos no caso, e a esperança nossa é que realmente eles estejam aqui para dar explicação e para a gente discutir essa questão que está aí. Não é só um caso, não. Como eu disse, são vários casos. Tem vários casos, inclusive, o caso que a nova vereadora me permite aqui, uma filhada da nova vereadora aí também veio a óbito, duas crianças do bairro Planalto, enfim, e mais esse caso agora também, desta senhora que veio a óbito, infelizmente, na manhã de ontem, e que a família também está aí alegando mau atendimento e negligência médica. Então, são vários casos que a gente vai estar aqui tratando e a gente espera que todos os vereadores realmente estejam aqui presentes para essa audiência pública. Senhor presidente, só para registrar, acabei de receber aqui, e eu espero que os vereadores também possam estar procurando e buscando essa informação, edição de hoje, terça-feira do Jornal Agora, da cidade de Vinópolis. A gente fica feliz por um lado e triste para o outro. Cidade de Vinópolis recebeu 300 milhões, o governador anunciou o recurso na ordem de 300 milhões de reais para a cidade de Vinópolis. E, mais uma vez, Nova Serrana não recebe nenhum recurso do governo. Senhor presidente, eu solicitei do Luiz aqui um minuto para responder aqui a uma questão, até da fala do vereador Schin. Sim. Pelo fato seguinte, eu acho que é inútil chamar a direção do hospital para dar explicação. Porque na época que o projeto veio, não foram feitas as emendas necessárias do atrelamento do dinheiro da responsabilidade do hospital. Já deram o dinheiro para o homem, já foi assinado o convênio de dar. X por mês, eles fazem o que eles bem querem. Não foi feito o atrelamento do dinheiro, não foi feita a responsabilidade do dinheiro que ele recebeu, o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Então, não adianta chamar, já foi liberado, o contrário já foi assinado, já foi dado a autorização. Perca de tempo, do jeito que vier, e vai continuar indo. Os senhores podem se indagar, que é o dever do senhor, para explicar para a sociedade. Mas arrumar não arruma. Porque, na verdade, não foi feita a emenda necessária no projeto, no dia que ele estava aqui. Era aquele dia que o projeto estava nessa casa, que teria feito a emenda. Hoje não adianta mais. Quero falar para os senhores que a água já bebeu, a vaca já bebeu água. Não adianta mais correr atrás. Ok? Obrigado. Presidente, pessoal, nobre vereador, só um minutinho. Concedido? Concedido. O que me preocupa é porque, assim, o pai perde o filho e os médicos não dão explicação. O pai tem que saber o porquê que o filho morreu. É muito triste. Eu perdi um sobrinho lá, há 20 anos atrás, dois sobrinhos meus. Foi o maior problema que eu arrumei aqui em Nova Serrana. Mas, mas eu consegui, fui até o fim. Mas, explicação eu tive. O médico tem a obrigação de dar explicação. Convoca o médico aqui, o pai fica, vai ficar o resto da vida sem saber o que aconteceu com o meu filho. O que é isso? É uma falta de respeito com esse pai. Não sou um pai, é muito. Então, tem que ter, sim, uma explicação. Ou então, vamos travar esse dinheiro e deixar mais, e lá e pronto. Aí, sim, vai vir a explicação. Então, nós temos, sim, tomar uma atitude. Nós não podemos cruzar os braços e deixar da maneira que está. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos unir os três vereadores, marcar uma reunião, vamos conversar, vamos ver que rumo nós vamos tomar, o que é melhor a gente fazer. Senão, não tem jeito. Tá? Boa noite. Eu falei aqui, quero reafirmar, eu quero propor, e se vocês quiserem, ou melhor, eu vou fazer o ofício em nome dos treze. Quem quiser assinar, porque está sempre falando que nós estamos com essa defasagem de polícia, vamos convidar alguém da polícia que possa vir aqui falar o que precisa, o que nós podemos fazer para que melhore, e também uma coisa, gente, essa casa aqui é do povo, eu vou propor a vocês e fazer o ofício. Vamos convidar o prefeito para vir aqui e falar, ué, a casa é de todos. vai ser uma honra para nós receber ele e ele falar do que está impedindo que a polícia venha para nós, se nós temos que fazer o ofício para buscar, e gostaria que isso vai ficar registrado em ata. Nós vamos convidar a polícia, convidar o prefeito para vir aqui, porque nós estamos aqui para o povo. Senhor secretário, por favor. Ofício do gabinete 409-2014, Nova Serrana, 22 de julho de 2014. Lucíssimo senhor, Ederson Luiz de Abreu Braga, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Rua Betisai, de 70, São Geral, São Sebastião. Prezado senhor, como presidente, estamos passando as mãos do eluso presidente para apreciação e discussão e votação nessa Câmara Municipal ao projeto de lei 055-2014, que autoriza o município a permutar bens públicos de uso dominical com base no que se segue. Projeto de lei 055-2014, autoriza permuta de bens públicos dominical e da outras providências. Joel Pinto Martins, prefeito municipal. Esse projeto está dando entrada. E, gente, segue para as comissões. senhor secretário, por gentileza, faça a leitura da matéria do Legislativo Municipal. Indicação 355-2014. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal depois de ouvir o plenário que se estude a possibilidade de uma construção de uma associação de proteção e assistências aos condenados. O vereador pediu para ler a justificativa. Justificativa. O vereador Chiquinho do Planalto, tendo em vista o bom trabalho feito por esta associação e a porcentagem de grande proporção em caso de recuperação de condenados, viu a necessidade de uma grande vitória para a cidade de Nova Serrana, caso tenhamos a construção de uma PAC, pois atenderá aos condenados e ajudará a uma reintegração dos mesmos, a sociedade, dando assim a dignidade para os mesmos, tendo em vista que lá eles trabalham em diversas atividades, estuda como parceria de empresas, pode ainda prestar serviço, conta com o apoio dos nobres, pares e agradece, sala de sessão, José Batista de Freita, 8 de setembro de 2014, e da Alino Rodrigues da Silva, Chiquinho do Planalto, vereador. Indicação 356, 2014, vereador, que é, subscreve-se nos termos do artigo 124 do regimento interno, vindicar ao Executivo Municipal, depois de ouvir o plenário, que seja feito o acréscimo de uma entrada de acesso na comunidade de Barretinho, a Daer Lopes de Souza, vereador. Indicação 357, 2014, vereador, que é, subscreve-se nos termos do artigo 124 do regimento interno, vindicar ao Executivo Municipal, depois de ouvir o plenário, que seja feita uma pavimentação asfáltica na estrada da comunidade de Barretinho, sala de sessão, José Batista de Freita, 12 de setembro de 2014, Antônio Lais Barbosa. conforme o parágrafo 1º do artigo 142 do regimento interno dessa Casa, aqueles que concordam com a leitura lida à matéria permaneçam como estão. Declaro aprovado e será encaminhada ao Executivo as indicações 355, 356, 357, barra 2014. Mais uma vez, deixo aqui o convite para sábado essa nossa audiência pública e desejo que venha mais gente, comente o que vai acontecer para nós poder fazer alguma coisa. Agradeço a presença de todos. Nessa noite, não havendo mais nada, declaro encerrada a reunião. Boa noite. Obrigado. para a presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite.